O que é o Ceará? A gente sabe que para alguns atrapalha, um sente mais do que o outro, mas a nossa equipe é uma equipe que um ajuda e procura ajudar o outro, e a gente tem que continuar nessa batida, porque só desse jeito, um ajudando o outro, um se entregando pelo outro, que a gente vai sair dessa. A gente sabe que no momento, mesmo o ruim que o Ceará atravessa, sempre tem especulação, tem muito boato por aí. Corre a informação de que você teria recebido uma proposta do clube do exterior, que estaria na iminência de deixar o clube. Existe mesmo essa situação? Não, não, não. Até agora é só sondagem mesmo, né? Só sondagem aí, mas não tem nada definido. Estou totalmente focado aqui no Ceará, em tirar o Ceará dessa situação. E se vir a acontecer, se for bom para mim, para o Ceará, para todo mundo, a gente vai negociar, a gente vai ver, mas até agora não tem nada não. Simplesmente foi só uma sondagem e focar nisso aí, cara. Estou bastante focado em tirar o Ceará dessa situação, porque quando eu cheguei aqui, eu encontrei o Ceará numa situação muito boa e eu quero, se eu sair daqui, eu quero deixar o Ceará da maneira que eu encontrei, que é numa situação boa e vamos sentar, vamos ver o que vai ser melhor. Obviamente que tirando o atual movimento do Ceará, o 0x0 acaba não sendo tão ruim para quem é o mandante, né? Isso porque o empate com gols fora de casa acaba dando a classificação. Agora, você concorda com essa ideia? O ideal, obviamente, teria sido vencer, mas dá para dizer que dos males é o melhor do 0x0? Então, cara, o importante foi que a gente não tomou gol. A gente sabe que a Copa do Brasil é uma competição que é bastante complicada quando você toma um gol dentro de casa. E, como você falou, os males é o pior aí, foi um resultado bom pelo fato de não ter tomado o gol, mas o que a gente queria mesmo é a vitória. Infelizmente não aconteceu e agora não é baixar a cabeça não, porque, como eu falei, a gente só vai sair dessa situação com bastante trabalho. Já tem alguns jogos que a gente não vence, né, cara? A gente já conhecia o terceiro empate na Era Genil aqui e a gente precisa dar uma vitória para nos dar confiança, né? Para a torcida vir jogar do nosso lado. Não quer dizer que a torcida não está, mas até para dar um pouco mais de paciência, né, cara? A torcida acreditar mais, porque aqui tem parte de família, né, cara? E a gente não está nessa situação porque quer, mas esperamos fazer contra o Boa, ter esse mesmo volume de jogo e ser feliz, né? Ser feliz nas finalizações para a gente sair com o resultado positivo. Se for bom, tanto para mim, tanto para o Ceará, a gente vai sentar e negociar, né, cara? Mas, como eu falei, frisar que foi simplesmente uma sondagem e essa sondagem é normal dentro do futebol, mas se vier a acontecer mesmo uma situação dessa aí, a gente vai sentar para conversar. É, até dou risada assim, né, que teve um... o ano passado eu tive uma situação muito parecida com essa, uma situação muito parecida com essa no Santa Cruz. Falaram que eu estava para ir para o Japão, mas não tinha nada de concreto. E foi uma sondagem naquela época e agora também não passa de uma sondagem. Até agora não chegou nada a minha pessoa, nada a meu empresário, mas se vocês estão sabendo, se vocês estão comentando aqui é porque vocês sabem de alguma coisa, mas até agora eu não estou sabendo de nada não. Mas, como eu falei, o mais importante é tirar o Ceará dessa situação aqui, esperando sair dessa situação. Tchau, tchau.